Aqui voltamos de novo, e aqui voltamos de novo, para cantar ao desafio. Para cantar ao desafio, para dar alegria ao povo, e para espalharmos o frio. Há tempos que te lembrinha, há tempos que te lembrinha, por onde andas cantadeira. Por onde andas cantadeira, confesso ter alegria, e por te ter a minha beira. Eu sou a Nati Vieira, eu sou a Nati Vieira, e hoje estou ao teu lado. E hoje estou ao teu lado, para fazer duas cândigas, a ver se estás preparado. E da vida de salvas, vamos dar conta do recado. Tenho andado por muito lado, tenho andado por muito lado, e corro cidades e ruas. Corro cidades e ruas, mas olha também te confesso, tinha muitas saudades tuas. Obrigado cantadeira, vamos falar no São Brás, que é a nossa brincadeira. Obrigado cantadeira, vamos falar no São Brás, que é a nossa brincadeira. Uma alerta para quem canta, que é tudo ao saber do povo, e uma alerta para quem canta. E uma alerta para quem canta, São Brás é o proprietório da doença na garganta. Isso já nada me espanta, isso já nada me espanta, que eu percebo do artigo. Ah, meu querido São Brás, que não és nenhum mendigo, dê-me força na garganta, para poder cantar contigo. Mas olha, vou-te dizer, mas olha, vou-te dizer, mas olha, vou-te dizer, quem não sabe cantar berra. Pois olha, vou-te dizer, quem não sabe cantar berra. Pois olha, meu amigo, isto projeiro encerra, e no mesmo ano de sobreiro, também se flujam na minha terra. Isto não é uma guerra, isto não é uma guerra Fico-te neste segundo Fico-te neste segundo É uma história católica que se passa por um mundo Que eu misto, sou bom freguês A vida deste santinho Que eu misto, sou bom freguês Que eu misto, sou bom freguês Que teve a sua violência Nos finais do saco do bem Cada um na sua vez Cada um na sua vez Estão a gostar de cantar Estão a gostar de cantar Olheiras que falam as manhas Que eu estou a analisar E aqueles que são de votos Tantas vezes lhe vão rezar Também te vão acompanhar Também te vão acompanhar Mas é preciso ter caldela Também lhe rezo muitas vezes E até lhe ponho uma vela Para os meus mais fortes Nunca me falhar a goela Mas estou a testar por ela Mas estou a testar por ela E eu onde eu quero chegar Onde eu quero chegar E se não tiveres com ela Estou aqui para te filmar E foi bispo na igreja Nasceu vinte na Domênia E foi bispo na igreja E foi bispo na igreja E foi bispo na igreja Pois é mesmo a igreja Pois é mesmo a igreja Que voltas o mundo tem Que voltas o mundo tem Tanta igreja por aí Que não faz bem a ninguém Às vezes por causa da inveja Até mata o pai e a mãe Mas olha vamos para a frente Mas olha vamos para a frente Que eu conheço a larrainha Que eu conheço a larrainha Pois subíamos a maurela Que é uma bonita terrinha E aqui para os sopranos Fizeram-lhe a capelinha